E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, hoje o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aí ó, vamos jogar esse tubarão aí pro top, beleza? É o que permite envio de notificações, não, vou botar não aqui que eu não quero receber, caraca, um montão de coisa aqui ó galera, melhorar, vamos ver isso aqui ó, 200 gemas, não vou gastar não, melhorar, 200 não vou gastar, não vou gastar, não tem jeito, cadê? Porra, não, ano aqui, não vou pegar, vamos ver aqui o 10 de ouro, esse aqui 100 geminhas, esse aqui o Cecil 20 gemas, vamos ver o Trevo ó, 40 de ouro, o Will tem 500, o Phil 800 e a águia americana aí, eu tenho aqui o melhor de todos, porra, eu tenho o Max aqui, pra que eu coloquei ele aqui? Enroquei aquele não, mapa aqui ó, que é isso no mapa que tá paradinho aqui, não entendi, mas ó, tem isso aqui ó, vamos ver o que tem de novo aqui, violão, e não quero essa promoção não galera, vamos que interessa, vamos pra gameplay aqui, vamos destruir o oceano, geminha galera, obrigado aí, vocês são espetaculares aí, ó, o Eric tá sempre mandando gemas, show, E agora mais 54 aí ó galera, do Jadson, da Caterina, show, mais 16 amigos, galera, muito obrigado, infelizmente eu não posso retribuir, entendeu? Então por isso que eu tô trazendo essa gameplay bombada aqui pra vocês, entendeu? Tá vendo meu face, tá bugadaço, mas vamos fazer o seguinte, vamos no, quero do gelo, quero no oceano, gelo, vamos dominar esse oceano aqui, Vamos ver o que a gente faz nessa gameplayzinha aí, pra ficar top, pra ficar carne de pescoço, você que tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever e deixar aquele sininho marcado, E você que já é inscrito galera, vê se o sininho de vocês tá marcado também pra receber notificação do canal, porque o YouTube tá ferrando com o tubarão, cara, 94K, muito obrigado, por mais vídeos, 3 mil, 2 mil, 1 mil de views, tá complicado galera, dá uma moral aí, valeu, vamos com tudo aí, vamos começar aqui sapecando geral, Vamos seguir em frente, opa, uma letrinha aqui, show de bola, vamos subir galera, sapeca geral, isso aí moleque, vamos por cima, Ih, aqui já tem uns otários aqui querendo sapecar a gente, olha isso, pega ele, show, isso aí, vai por cima, vai por cima, vai por cima, Pega ele, rapaz, é muita bomba aqui, só por cima ali, haha, moleque, quer tirar onda com o tubarão, sapeca geral aí galera, vamos lá, Olha como ele tem, opa, outra letrinha aí, pega esse dronezinho aí, no helipopter, vamos encerrar a gente, e agora, derrou, deu ruim, Mergulha, pegamos ali, show de bola, vamos com tudo, cadê, cadê os humanos que tem aqui, pega esses otários aí, esses otários que estão tirando com a gente, Vamos subir aqui, show, vamos lá, na volta a gente pega eles, show de bola galera, Show, já estamos com um baúzinho aí, ó, já estamos com duas letrinhas, baú, top, vamos que vamos aqui, vamos descer aqui direto aqui, Tem umas paradinhas aqui para a gente pegar, galera, não esquece de deixar o like aí, vamos fortalecer aí, esse vídeo aí, rapaziada, Opa, já estamos na febre de ouro, o que é isso, hein, haha, moleque, ele está rebomba aí, show, show de bola, Cadê, cadê aqueles, explode ele, haha, moleque, pega esses humanos aqui, aqui tem um montão de humanos aqui que eu vi, Eu vi uns humanos aqui, ó, explode, hum, isso aí, explode, já estamos com duzentos e pouco de ponto, galera, Vamos descer aí, vamos pegar tudo que tem aqui na nossa frente aqui, vamos pegar geral, Isso aí, geminha aqui, ó, show, o gema sabe que o tubarão se amarra, Olha isso, febre de ouro de novo, galera, o que é isso, muito massa, pega eles aqui, ó, show, Vamos direto por aqui, ó, pegar geral, ele é muito rápido, malandro, ele é sinistro, sinistro, Quebra essa portinha aí, quebra essa mureta aí, aqui não tem essa parada de escapar, não, Aqui a gente pega todo mundo aqui, opa, tem um baúzinho, ó, show, febre de ouro de novo, galera, Está sinistro, vamos por baixo aqui, e dá subindo de nível, hein, galera, E contra a correnteza, olha isso, opa, opa, pega ali, porra, eu vi um tubarão ali do outro lado ali, hein, Eu vi um tubarão ali, o tubarão branco, já sapeca ele, show, passa aí na miúca aí da rebomba, Isso aí, vamos que vamos subir aqui, pega ali, show de bola, Isso aí, outra geminha, show, explode, explode, ha, 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 moleque, que massa, cara, que massa, Vai lhe dar as costas, safado, rapaz, ele sabe, ele sabe que a gente ia destruir ele, Isso aí, vamos pegar esses baús todinho aqui, vamos lá, três baúzinhos, olha lá, agora ele vem, Agora ele vem se aproveitar da situação, pega essas bombas todas aí, show de bola, Estoura tudo aí, estoura, moleque, isso aí, Uh, opa, estamos bem pra caraca na fita, olha quanto nós temos de ponto, galera, Olha quanto nós temos de ponto, que que é isso, será que ele bate o recorde, galera? Será que vai quebrar nosso recorde aqui? Estamos na primeira partida ainda, show de bola, Olha isso, pega geral, mega febre de ouro, pega ali geral, show, ha, ha, moleque, Porra, entrei no lugar errado na mega febre de ouro, cara, não acredito, pega ali, show, cadê? Megalodon, pega o Megalodon, destrói ele, ha, ha, moleque, pega tudo aqui, show de bola, Rapaz, 300, que que é isso, 3 mil e pouco de ponto, pega o tubarão branco, Rapaz, ele que me pegou, rapaz, que que é isso? Pega o tubarão branco aqui, galera, ô, tu paralisou ali, show, Isso aí, ó, vamos lá, não, não, não deu para o helicóptero agora não, Quero pegar aqui essa paradinha aqui, ó, pegar minha letra, partir pro outro lado, Que eu quero cumprir a missão aqui, eu quero bater o recorde hoje, galera, Eu quero bater o recorde hoje, pegar uma letra ali, ó, show, Vambora, cara, vambora, mete o pé daí, mete o pé, Puts, grilo, vou morrer, não acredito, galera, Olha como o jogo é safado, rapaz, o jogo complica a gente, rapaz, Mas beleza, caímos do lado de cá, show de bola, se eu não me engano, Ih, não, caímos do lado de cá nada, rapaz, caímos do lado dos inimigos, mano, Mas vamos que nem a flecha, vamos lá, caí, que nem a flecha aí, ó, show, Pega esses peixinhos aí pra sovar a gente, Pega a letra, show de bola, agora a gente vai ficar gigante, Vamos lá, vamos passar pro lado de lá, que ali é o caldo, Ali é o caldo, pebre de ouro, show, ali é o caldo, É, moleque, agora que a gente, cadê a re-bombona, cadê a re-bombona, cadê a re-bombona, Cadê elas, aqui, ó, top, pega ela aqui, ó, sobe, sobe que tem mais pra cá, Isso aí, ó, outra ali, ó, outra ali, show, não, desce, desce, pega o subarão branco aqui, ó, Rapaz, essa peca geral, pega outra bomba ali, ó, show, outra aqui, ó, Será que a gente chega a 4K agora? Chega a 4K, vamos chegar, Puta merda, explodiu, rapaz, que que é isso, mano, que jogo apelão da porra, cara, Que jogo apelão, vamos direto aqui, ó, sem bater na re-bomba, Porque nossa vida tá, porra, muito fraquinha, eu não sei porque que o tubo dele não tá indo, ó, Completamos o baú aqui, completamos a missão, show de bola, 4K de ouro, isso aí, Olha lá, como é que a vida vai embora, porra, cara, esse jogo aqui tá me roubando, mano, Esse jogo aqui tá me roubando, entendeu? Pega ele, febre de ouro, top, pega essas paradas todas aqui, ó, explode tudo aí, ó, Vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos pro lado de cá que tá cheio de comida aqui, ó, Cheio de humano aqui, pra gente devorar, show, pega ali, ó, top, pega esse otário aí da gaiola aí, Pega a gema também, e aqui vamos que vamos, pega esse golfinho aqui que fica espetando a gente, Vamos lá, cadê, cadê a baleia, pega essa baleia aí, caralho, não peguei a baleia, Cara, não acredito, que porra de baleia é essa, rapaz, fugindo assim, que isso, Vai roubar pra ser preso, mano, pega, pega esses peixes aí, caralho, a gente come os peixes e a porra da vida não enche, Que que é isso, febre de ouro aqui, ó, show, sapeca geral, sapeca geral, 4 mil, isso aí, moleque, Aqui é o tuba, rapaz, aqui é o atômico, isso aí, sapeca geral aqui, cara, sapeca geral, Vamos lá, vamos lá, agora deu um caldo, ih, caiu na bomba aqui, mas dano-se, vamos com tudo, galera, vamos com tudo, Pega essas bombinhas aqui, ó, show, pega esses peixinhos aí que não enchem porra nenhuma, Ah, moleque, pega esses humanos safados aqui, ó, explode, moleque, vamos com, vamos, pega esse otário aqui, Cadê, cadê, cadê a porra das comidas, pega o megalodão de ouro, megalodão de ouro, pegamos ele, Pegamos, moleque, top demais, vambora, sobe aqui, ó, pega esses peixes, vai direto aqui, ó, show de bola, Isso aí, ih, rapaz, bomba ali, será que a gente passa? Passamos, pega o tubarão branco, pega o tubarão branco, Pega o tubarão, moleque, que isso, olha isso, quanta gente tá de ponto, galera, batemos recorde já com esse tubarão aqui, Show de bola, desce aqui, ó, sapeca geral, subimos de nível, galera, subimos de nível, ó, febre de ouro, show, Vamos pegar geral aqui, ó, isso aí, moleque, isso aí, vamos chegar a 5k, vamos chegar a 5k de, ih, pega eles, show, Vamos contra a maré, vamos contra a maré, podia vir a mega febre de ouro, ia ser muito louca, a mega febre de ouro, Não sei o que a gente tá fazendo aqui, isso aqui não tem comida, não sei o que a gente tá fazendo aqui, Vambora, tuba, vambora, atômico, isso aí, galera, isso aí, galera, brota o like, batemos recorde aqui, galera, Isso aí, pega todos eles, isso aí, salvou a gente aqui, hein, galera, mas salvou mesmo, salvou mesmo, Pega o tubarão aqui, show, isso aí, sobe aqui, ó, pega esses peixes aí, porra, o filhote de megalodon não deixa não, cara, Filhote de megalodon só ferra a gente, come tudo na nossa frente, cara, ô bichinho rápido da porra, morri aqui, Vou pra última, galera, vamos chegar a 5k, sobe aí, show, vamos chegar a 5k, cadê? A gente tem que sair daqui, cara, não tem comida aqui nessa desgraça, como é que sai daqui? Porra, ainda pegou aqui, mano, isso, o gema, a gema é muito bom, salva a gente, isso aí, Isso aí, aqui, os peixinhos dourados aqui, show, pega ali, ó, top, a gente come esses peixinhos, não enche, Como é que pode, ó, porra, tubarão, tubarão, febre de ouro, show, isso aí, letra N aqui, ó, top, Pô, pegar essas letrinhas podia dar ponto, né, galera, pega o tubo, opa, moleque, olha quantos pontos nós fizemos, cara, Muito massa, show de bola, olha isso, olha isso, pega ali, pega o seu otário aqui, caraca, pega o seu mano aqui, Tá ficando na gente aqui, porra, que dá nervoso esses putos aí, e fica metendo arpão na gente, E a gente, porra, fica moscando ali, que não vai de jeito nenhum, porra, explodir ali, pega ali, pega, Vai, comida, 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 isso aí, galera, muito top, tá, muito louca essa gameplay, Pega essas porra, desse leão marinho aqui, isso aí, rapaziada, cadê, cadê, isso aí, isso aí, vamos, Porra, pega ali, ah, galera, morri, vou encerrar a parada aqui, mas vamos lá pro começo lá, Vamos ver o que que veio de bom pra gente lá, vamos lá ver quanto que a gente já, O que que a gente conquistou lá, vamos ver se a gente pegou dois níveis lá, galera, Brota o like, galera, deixa a mensagem aí, que vocês acharam aí do jogo, olha isso, Quase dois, tá, será que a gente chega dois níveis, pulando pro nível 15 do Tubarão, Galera, o conteúdo pra vocês hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, Valeu, tamo junto, abração, fui! Galera, o conteúdo pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!